Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer o desbloqueio da conta do Google desse celular Samsung Galaxy Grand Prime 12. Se você fez o reset e ele ficou nessa tela pedindo para fazer o login com uma conta de e-mail que tenha sido previamente descolonizado no dispositivo, você está com o seu aparelho bloqueado, o FRP bloqueado. Então, para a gente fazer esse desbloqueio, simplesmente você vai instalar no seu computador o aplicativo ZydeSync. O link está na descrição do vídeo para fazer o download. Faça o download e instale esse aplicativo aqui. ZydeSync. Com esse aplicativo instalado, você vai simplesmente plugar o cabo USB no computador, já estando conectado aqui no celular. Lembrando que isso aí varia, pessoal, de versão do Android. Então, se a versão do seu Android é uma versão mais recente, tem um link na descrição do vídeo aí com outro vídeo que a gente fez mostrando outros processos de desbloqueio para quem não conseguir com esse aqui. Então, com essa versão do Android, assim que você pôr o cabo USB, instalou os drives no computador, ele vai aparecer aqui esse menu. Você vai tocar aqui no Chrome e vai clicar em apenas uma vez. Aqui você vai clicar em não. Você já pode desconectar o cabo USB. É o blog locustech.blogspot.com. Locustech.blogspot.com. E vai pesquisar aqui, pessoal, aqui na caixa de busca por Google Account Manager. Pesquisar. Ele vai aparecer aqui na segunda opção, download do Google Account Manager. Você vai clicar. Aqui logo abaixo vai ter o link para você fazer o download de acordo com a versão do seu Android. Se você não sabe qual é a versão do seu Android, você baixa primeiro aqui para o Android 5. Se não dá certo, você vai retornar aqui e baixar para o 6.0. Então, como eu não sei qual é a versão desse Android, eu vou selecionar a versão 5.0. Ele vai abrir a página de download. Só aguardar alguns segundos aqui. Assim que aparecer o link de download, você vai clicar. Vai clicar em download. OK. Em seguida, você vai retornar. Eu já vou baixar aqui também, pessoal, a versão 6.0. Porque pode ser que precise e a gente não precisa retornar aqui para baixar novamente. Então, eu vou baixar já as duas versões. Reconselho que você faça isso também se não saber qual é a versão do Android. OK. Então, a gente baixou aqui as duas versões. Você vai retornar. E aqui, na página do blog, você vai clicar aqui embaixo em Outros Downloads, onde está KickShortCutMaker. Você vai clicar sobre esse link. Vai vir nessa página aqui para fazer o download do KickShortCut. link. Ele vai novamente para a página do download. Iniciando o download, você pode retornar. Mais uma vez. Você vai acessar o site Samsung. Samsungapps.com. Você vai descer aqui até o finalzinho da página, onde está aqui, ó. Ir para Galaxy Apps. Vai aceitar os termos. Vamos clicar aí não. E aqui, você vai pesquisar o aplicativo ES File Explorer. ES File Explorer. Para a gente encontrar os arquivos que a gente baixou. Você vai fazer o download do primeiro aplicativo da lista. Ele vai pedir para você fazer login com uma conta da Samsung. Se você não tiver, pessoal, tem um link aí acima no vídeo e na descrição do vídeo também, para você criar uma conta da Samsung. Em seguida, você vai entrar aqui, ó. Aconselho você criar pelo computador ou por outro celular. Você vai clicar aqui em aceitar e baixar e baixar. É bem pequenininho assim que concluir o download. Vai aparecer aqui um botão para você executar o aplicativo. Aqui você vai clicar nesse Play aqui, ó. Ele vai abrir o ES File Explorer. Dá alguns cliques aqui fora. E vai clicar em download para a gente acessar os aplicativos que a gente baixou. Lembra que a gente baixou aqui o Google Accounts com o Android 5 e o Kickshot Kultz Mega que a gente vai utilizar para fazer o desbloqueio. Então você vai tentar aqui, vou tentar primeiramente só para você ver aqui, ó. Veja que dá um erro de análise porque o aplicativo não é compatível com a versão do Android. Então, certamente, a nossa versão aqui é a 5.1. A gente vai clicar em configurações. Vamos marcar a opção aqui de fontes desconhecidas. Vamos desmarcar essa opção aqui e dar um OK. Em seguida, clicar em instalar. Pode recusar novamente essa mensagem. Aplicativo instalado, pode clicar em concluir e você vai instalar agora o KICK. Vai clicar em instalar. Vai clicar em recusar novamente. Aqui você vai clicar em abrir, não é concluir. Se clicar em concluir, vai ter que instalar de novo. Em seguida, clicar em abrir. E aqui nessa lista, pessoal, você vai procurar o aplicativo GER.com.google. Na verdade, processo, atividade, não é uma aplicação. Aqui o GER.com.google, você vai clicar e onde está aqui, ó. Digite o e-mail e a senha, você vai clicar. Lembrando, se não tiver aqui essa mensagem, digite o e-mail e a senha, é porque você não instalou o Google Contos de Managem, a versão do seu Android. Então, você vai baixar como a gente fez. Fazer a instalação. Em seguida, vai aparecer isso aqui. Você vai clicar em tentar. Vai clicar aqui em cima nesses três pontinhos. E na opção login no navegador. Dá um OK. Você pode entrar agora com qualquer conta do Google. Pode criar uma agora mesmo aí, em outro celular ou no computador. E vai fazer o login aqui, ó. Assim que concluir aqui o login, assim que ele fazer o login na sua conta, você pode reiniciar o aparelho que já vai estar desbloqueado, pessoal. Lembrando que são várias as versões do Android, são vários aspectos de segurança. Então, se você não conseguir desbloquear com esse método, acessa os outros links na descrição do vídeo. Clique na setinha abaixo aí ou em Leia Mais. E você vai ver aí outros vídeos com outros procedimentos, outras formas de desbloqueio para você conseguir aí. E olha que interessante. Aparece a mensagem Conta Adicionada. Conta do Google desbloqueada. Se você quiser fazer o reset para eliminar esses aplicativos, esses arquivos que você baixou. Pode fazer pelas configurações que ele não vai ficar bloqueado, pessoal. É só clicar aqui em Fazer Backup e Redefinir. Desmarcar essas opções aqui, ó. Ok. E clicar em Restaurar Padrão de Fábrica. É só clicar em Enferrar Dispositivo. Ele vai fazer o reset novamente e não vai mais pedir a conta do Google. Lembrando que se você fazer o reset pelos botões, ele pede para fazer login. Se você fazer o reset pelas configurações, ele não pede. Ele vai ligar direto, já pedindo para você entrar com uma conta qualquer. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. e se inscreva no canal. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais. Valeu!